Guaraná de laranja como assim por causa do Guaraná sabor suquita laranja que eu falei no outro vídeo a pessoa perguntou como assim Guaraná de laranja eu vou te explicar mas não vou cobrar nada de você essa explicação esse Guaraná sabor laranja suquita laranja aqui na banca é 2,50 mas tem também o sabor Coca-Cola tem também o sabor soda limonada o soda limonada é de limão então tem o sabor Pepsi Cola que agora não é cola mais não tem mais cola tem só Pepsi agora né ele não tem o nome de Pepsi Cola mais é só Pepsi e tem também esse Guaraná de Guaraná mesmo e esse sabor uva sabor suquita uva então tem vários sabores de Guaraná cá de fosca aqui na banca um real com quarenta palito cartela de chiclete com uma dúzia contendo doze um real e cinquenta então tem que fazer minha propaganda né então meu amigo tá explicado vários tipos de Guaraná que eu vendo tá boa essa explicação questão para você ou você quer mais não mais do que isso não precisa né